Olha só, meus amores, eu tenho aqui este balde, tá? Tenho no canal vários vídeos com ele, vários projetos. Ele é de 15 quilos, é de óleo de algodão. E eu vou cortar ele, gente, bem aqui assim, ó. Tá? Eu vou tirar só essa parte aqui usando o estilete ou a faquinha daquelas de cozinha, tá? Vou deixar daqui pra cá. Vou lá fazer isso porque é duro, preciso de muito apoio e vou tirar aqui assim. E volto mostrando pra vocês que a gente vai fazer bem simples e maravilhoso. Meus amores, eu já tirei aquela parte lá de cima, tá? Eu usei essa faquinha, eu achei bem melhor pra vir tirando aqui, ó. Só pra tirar mais a aparência de balde, gente, só isso mesmo. E pra limpar aí, você pode pintar, vou usar sabão, lava-louça pra limpar e palha de aço. A gente vai passar lá na pia, esfregar, gente, dá trabalho, tá? Mas se você quiser pintar, você pinta. Mas só que o trabalho que você vai ter pra tirar isso aqui, gente, O bom é porque não vai manchar, não vai descascar nunca, né? Então, eu acho melhor, apesar do trabalho, tirar o rótulo com palha de aço e sabão. Mas aí você escolhe. Escolhe com o que que você vai... Se você derrar um sabão, aí você vem esfregando, gente. Aqui eu já tirei, ó. Tá? Tira tudo com sabão. Ó, vai saindo. Dá trabalho, mas sai. Lá na pia a gente tira tudinho bem com mais facilidade, tá? Então, eu vou lá tirar pra vocês. Meus amores, depois ficou assim todo branquinho. Só ali embaixo, ó, que não consegui tirar aquele verde de jeito nenhum. Sempre eu consigo, mas esse aí não saiu. Mas ficou assim branco, é melhor do que pintar, né? E agora a gente vai fazer a tampa, tá? Vamos lá. Pra tampa, gente, eu peguei um papelão, ó, e marquei assim, ó. Tá? Marquei e cortei papelão duas vezes, tá? Desse jeito. Eu quero usar dois pra ficar mais grosso, tá? E que a gente vai juntar um no outro e vamos encapar com EVA. Eu vou encapar, gente, usando EVA lilás. Poderia ser o branco, mas como vai sujar muito o branco, eu vou colocar o lilás. Mas primeiro eu vou passar essa fita aqui, ó, pra segurar aqui. Pode ser cola, mas eu vou passar a fita, tá? Agora a gente vem, ó, com cola quente. E vamos colar bem na bordinha aqui, ó, o nosso EVA, tá? Primeira cola tem que ser bem na bordinha, tá, gente? Pra ficar bem colado. Deixa eu virar assim, ó, pra ficar melhor. Ó. Passa pelo meio também. Você vem fazendo toda essa parte aqui bem... Cola bem quente, tá, gente? Caiu aí a embalagem. Agora você vem aqui, ó, com a tesoura e corta toda essa parte aqui. E vamos fazer isso dos dois lados, tá, ó? Ó. Agora você vai encapar esse lado do mesmo jeito, ó. Tá? Ficou assim, ó. Dos dois lados aqui eu fiz uma emenda. E agora a gente vai colar a tira de EVA aqui, ó. Usando a cola quente. Tem que fazer bem feita essa parte aqui, gente, porque é o acabamento. Então a gente vai caprichar nessa parte aqui, tá? Fazendo bem feitinho. Olha só, gente. Já caprichar nessa parte. Aí pra fazer o puxador eu vou precisar de um pedaço do tamanho que é a folha do EVA. E vou colar um no outro. A gente vai vir aqui, ó, com a cola bem na bordinha. Vamos colar. Aqui do outro lado também. Ainda tá colando aqui ainda. Ó. Você vai colar. Tá colando aqui ainda, gente. Tem que segurar. Aí cola aqui, ó, o outro lado também. Ó. Cola aqui também, ó. Colou. Cola aqui também. Pronto. Vai ficar bem coladinha pra não se soltar. Vai ficar assim, ó. Pra gente vir colocando aqui. Assim. Já coloquei a cola aqui. Agora eu tô esperando aqui, gente, ficar fixo, tá? Esperar um tempo. Ó. Ficou assim. Eu vou pegar uma tampa dessa e vou marcar aqui quase a metade. Meio oval. Vou cortar. Ficou assim, ó. Tá? Aí agora a gente vem aqui, ó. Enrolando. Tá? Até chegar o tamanho que você deseja, tá? Eu vou querer até aqui. Então eu vou vir com a cola. Vou vir com a cola aqui. Esperar ela colar. Tiro. 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 Eu vou esperar fixar aqui. Fecho bem. Ó. Ficou assim. A gente passa a cola bem com cuidado aqui, ó. Procura o meio. Onde a gente vai querer colocar aqui o nosso chifrinho. E vai esperar colar aqui. Aí eu tenho aqui duas orelhas medindo os oito centímetros. Tá aqui, ó. E vamos colar aqui assim, ó, gente. Do lado do chifrinho. As duas. Esse EVA aqui é o de três milímetros. É mais grosso que os EVAs comuns. Você vai amassar ela assim. Vai vir aqui do lado do chifre. E vai segurar até colar. Tá? Quando ela colar aqui, a gente vai poder, ó, soltar. Vou fazer a outra aqui. Ó, ficou assim. Agora a gente vai colocar aqui as florzinhas, né? Colocar as florzinhas. Tive aqui muitas florzinhas feitas de EVA, né, gente? Mas elas é feita com uma forma de ferro. Tipo aquela sanduicheira. Tipo um grilo, tá? E eu vou colar algumas aqui assim, ó. Tá? Tô em dúvida se eu coloco colorida. Só dá aqui, gente. Nem adianta pedir pra mim ensinar a fazer. Porque elas... Você tem que ter a forma. Infelizmente, não dá pra fazer sem a forma. Você faz parecida. Mas essa aqui é na forma. Com a colega minha fez o curso, né? E ela me empresta... Aliás, vive aqui em casa a... A forma dela. Aqui no meio eu vou colar a banda de pérolas pra ficar mais bonito. Já coloquei a cola aqui, tá, gente? Essa é a tampa do nosso baldinho aí pra colocar, ó... Colocar aí as coisas das crianças, né? E a gente pode ainda usar mais florzinha pra decorar aqui também, ó. Eu vou fazer isso. Gente, é muito importante que aqui de baixo, onde a gente vai colocar a alça... Você escolhe esse EVA bem colado. Pelo menos em uma lateral. Porque quando a gente colocar isso aqui, pra não ficar... É puxando o EVA. Senão vai ficar frágil, tá? Você... Cola assim, aqui. Essa parte aqui de baixo do EVA bem colado. Ó, e tá aqui a nossa tampa. Agora vamos terminar lá o balde. E aqui, gente, a gente vai marcar dois... Olhinho. Eu vou colocar a fita, tá? Pra marcar o meu olho. Mas vocês, ó... Pode marcar aí da maneira que vocês acharem melhor. Ó, vou fazer o outro aqui dessa mesma forma. Olha só, meus amores. Eu preenchei aí o nariz e a boquinha e coloquei também esse EVA com leite, hein, aí, ó. Pra dar um acabamento melhor. Temos aí, gente, um cesto bem legal aí. Pra criançada vir aí guardando os seus brinquedos ou alguma outra coisa aí, fantasias. Porque vai caber muitas fantasias aí dentro também. Tiara, essas coisas que tem criança que tem muito. No caso da minha tem várias fantasias. Cabe aí pra guardar também. E fica bem legal, tá bom? Beijos, tchau. Ó, meus amores. Aqui está o balde. Eu amei. Gente, esse cesto cabe muitas coisas. Ele é bem grande. E eu amei também a ideia da tampa. Se você gostou, não esquece aí de estar deixando o like. É ótimo, gente, pra guardar a amildeza aí da criançada, né? Da menina, no caso. E eu também fiz esse cesto, ó. Com esse mesmo balde. E o restante que sobrou, eu fiz outra cesta. Tem no canal. Só que essa daqui lá é feita com barbante. Essa aqui eu deixo lá na cozinha pra colocar algumas coisas. Esse tava pra cá com alguma coisa também. É só mesmo, ó, o baldinho. Aí fez a alcinha aqui. Tem um maior, nesse mesmo modelo, sendo maior, que eu coloco tampas de tapaué no armário. Como ele é fino aqui, ó. Cabe bem direitinho no armário. E é isso aí, gente. Tem gente que reclama porque eu corto os baldes, gente. Mas não tem como eu mostrar que dá pra utilizar se eu não cortar o balde. E muita gente joga fora. Porque ninguém vai guardar vários baldes dentro de casa. E tendo várias ideias, você vai usando. E criando várias peças que dá pra ser usada. Então, é isso aí. Eu amei o meu baldinho aqui. Super gostei. Dá pra guardar um monte de coisa aí. E é isso aí, gente. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Olha, gente. Que fofo, né? Um mimo. Não esqueçam, gente. Aqui no centro da tampa, de um lado, você tem que colar muito bem colado. Um tanto assim, bem colado. Que é pra quando você colocar a tampa, não ficar subindo esse EVA assim, tá? E se você quiser até prender com abraçadeira, ou com arama, ou com cordão, fica bem mais firme, né? E é isso aí. Beijo, tchau.